Um, dois, três e... Bem-vindos ao fabuloso blog de Henrietta. Ontem a gente pegou o tema sex symbols, fez uma pesquisa com os meninos sobre que tipo de garotas eles gostavam, de como eles gostavam que as garotas se vestissem. E aí a gente pesquisou mais um pouco sobre o que a gente ia fazer, como ia colocar isso no look. A gente teve meia hora pra montar o look, foi uma prova individual. Eu senti um pouco de dificuldade porque eu tentei fazer uma coisa que eu não conheço muito bem, um estilo que não é o meu. E aí depois a gente foi montar o cenário e a gente colocou... pintou tudo, as cadeiras, a mesa, montou a parede, ficou bem legal. Tudo vermelho e bem sexy. E foi um dia pesado, eu cheguei bem cansada em casa e foi bacana. É isso. Um beijo.